Eita Marina Eita 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 Que legal esse brinquedo Que legal esse brinquedo mamãe Eita Que legal Acabando a música Tá acabando a música Tá Papai dá guarda nesse tempo ali Que legal mãe Marina Ei Godinha Ô Marina Aqui mamãe Ação mamãe Ação meu amor Ei gata Ei gatona Dá um sorriso Conversa 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 Dá oi pras pessoas Que lindo mamãe Pega no bichinho Pega 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 Vamos fazer lá rir Chega bichinho Esse pai é muito estressado né filho Marina Ei mamãe Ei figura Ei gostosa Ei minha flor Ei minha flor Você tá bava? Você tá bava? É Fica bava não Fica bava não Fica bava não Meu fuchu É Chuchuzinho da mamãe Linda É linda demais Essa menina Hein? Você é linda demais É Eu sou muito gostosa mesmo Eu sei que eu sou Eu sou muito gostosa mamãe É Eu sou lindona demais Eu sou fofa demais Ei minha irmãe Fala assim Ei pessoal Fala igual com você Obrigado pelas presenças Suas presenças Obrigado pelas suas presenças Tá ficando bravo? Vamos pagar Vamos acabar com a estética